E estreou bem o Internacional, lateral esquerdo Kleber de falta fez 1 a 0. Aí o zagueiro Bolívar deu bobeira, deixou tudo igual, 1 a 1. Santa Cruz se deu bem. Aí o Alexandre após passe de Juliano fez 2 a 1 para o Internacional. Aí de novo o Juliano de esquerda, a perna que não é boa, 3 a 1 para o Inter. Bonito. Aí o Glauber faz pênalti em Alexandre, que cobrou e fez 4 a 1 garantindo a vitória colorada.